E aí amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso módulo de História Moderna e o tema será o Antigo Regime. Durante a Revolução Francesa, os revolucionários eles criaram essa expressão para diferenciar o que era o Antigo Regime Absolutista, onde o poder era centrado em uma única pessoa, no caso o rei, para um novo regime, que seria um regime governamental, onde o povo teria o poder, ou seja, era um novo regime de governo. No Antigo Regime, a sociedade ainda era muito ruralizada, grande parte da população ainda vivia no campo. Contudo, diferente do que era na Idade Média, esse povo não tinha um emprego somente na agricultura, mas havia várias ordens de ofício que também trabalhavam no campo, como ferreiros, mineiros, comerciantes, ou seja, havia uma sociedade diferenciada dentro dessa zona rural. E dentro das cidades havia uma burguesia, ou seja, uma sociedade burguesa que vinha em franco crescimento, ou seja, a burguesia das cidades já vinha crescendo com a expansão do comércio e com a expansão da economia. E tendo por trás um rei forte que vinha unificando tarifas, impostos, fronteiras, estabelecendo acordos de comércio, essa burguesia vinha crescendo e se expandindo. E dentro dessas sociedades que vinham surgindo dentro desse Antigo Regime havia uma divisão social, que eram os estamentos. Ou seja, a sociedade ainda era dividida em estados. Bem similar ao que ocorria durante a Idade Média, a sociedade no Antigo Regime era dividida em clero, nobreza e o terceiro Estado. E bem similar ao que era na Idade Média, essa diferenciação entre essas classes sociais, elas criavam diferenças sociais e jurídicas. Ou seja, esses estamentos, eles tinham privilégios ou então tinham obrigações diferenciadas. Por exemplo, o clero, ele tinha como obrigação salvar as almas das pessoas, ou seja, encaminhar essas pessoas para o cristianismo. A nobreza, ela tinha como função defender o reino, defender também essas pessoas e juntamente com o auxílio do rei, ela deveria manter toda uma administração desse reino. E o terceiro Estado, que era formado por camponeses, burgueses, pela grande massa da população, ela era responsável por manter tanto o clero quanto a nobreza. Ou seja, o terceiro Estado, essa base da pirâmide, ela era juridicamente inferior, porque ela tinha como função trabalhar para os dois outros Estados, que ficavam no topo da pirâmide. E além de trabalhar para esses dois Estados, deveriam pagar impostos e não tinham como ascender tão facilmente para o outro Estado. Ou seja, a base da pirâmide. Esse terceiro Estado, ele ficava preso juridicamente à sua origem de nascimento. Bem pessoal, e essa foi a explicação sobre o que foi o antigo regime. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Qualquer dúvida, pode rever a postilha, entrar em contato conosco e é isso aí. Valeu!